Belém, Paissandu recebeu Curitiba. Zaga do Papão se atrapalhou e Marcel abriu o placar. 1x0, Curitiba. Na estreia do Carlos Germano, Edinho Baiano aproveitou bem o rebote e ampliou para o Coxa. Paissandu diminuiu depois que o juiz marcou falta. Dois toques dentro da área. Felber rolou e Robson chutou. 2x1. Agora olha só, esse gol vale a pena. Presta atenção, olha a arrancada do Jackson. Olha a arrancada do Jackson, que espetacular. Muita saúde, né? Categoria também, que classe. Também, é verdade. 3x1, Curitiba, o placar. Olha a arrancada do Jackson. Olha a arrancada do Jackson, que espetacular. Muita saúde, né? Categoria também, que classe.